Amigos e amigas de Porteirinha, aqui o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para o vereador Fredson Danilo, 77789. Fredson que já atuou em muitos setores da economia. Significa que ele está preparado para enfrentar os desafios que o prefeito Wilson e o doutor Humberto irão ter que enfrentar para cuidar do nosso município e fazer grandes transformações. Principalmente saúde, esporte e melhoria das estradas vicinais são as bandeiras do Fredson como vereador. Para o prefeito Wilson, vice-doutor Humberto, 777 e vamos juntos!